Salve rapaziada, Felipe Mendes na área, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra gente comentar sobre o áudio que vazou do presidente Andrés Rueda. Eu separo esse áudio em duas partes, a primeira eu analiso como torcedor do Santos, a maioria que tá fora da bolha, que é o torcedor que se vê o Rueda na rua não sabe nem quem é, não sabe quem é o comitê gestor, é o torcedor feliz que eu era antes de 2017, quando eu não conhecia essa província toda, essa bolha política do Santos. Eu, olhando como esse torcedor, eu achei maravilhoso o áudio, achei assim, do caralho, eu acho que enche o saco mesmo, eu senti ali que o presidente falou, meu, tô aqui tentando trabalhar e vocês estão enchendo o saco, meu, isso aqui é a última prioridade, é esse empréstimo que eu fiz, eu tenho um monte de coisa pra resolver e vocês estão enchendo o saco. E eu entendo quando a gente é injustiçado. Eu que sou muito criticado por coisas que realmente eu faço, só que tem muita coisa que eu não faço que eu falo, porra, caralho, não dá, meu, isso aqui não é certo. E eu até entendo o que aconteceu e entendo a reação dele. Agora, se a gente separar, analisando como ele sendo o presidente do Santos Futebol Clube, tá muito errado. Ele não poderia estar nesse grupo. O grupo se chama Hospício Santista, ele não deveria estar num grupo de torcedor, de sócio, de ex-conselheiro. Eu acho que ele perde muito tempo e energia com essa gentalha, entendeu? Quando eu falo gentalha, eu tô falando desse tipo de gente que fica enchendo o saco por qualquer coisa e o cara tá lá tentando trabalhar. Eu acho que ele não deveria estar nesses grupos, ele tem que ter uma postura de presidente. Eu acho que ali ele teve uma postura como um torcedor de saco cheio, entendeu? Eu acho que ninguém do comitê gestor do Santos Futebol Clube tem que estar em nenhum grupo. E a gente tem, eu mesmo, eu tô acho que uns dois, três grupos que o Ruedo está. O Vitor Sion, que também é do comitê gestor, está. Outros eu não lembro agora de cabeça. É inadmissível que uma diretoria esteja em grupos de torcedores, de sócios, entendeu? Você pode pegar, por exemplo, Walter Schalke. Alguém já viu Walter Schalke em grupo de sócio? José Berenguer, alguém já viu? Outro que também fica em grupo. Todo mundo sabe o WhatsApp. O vice-presidente, Zé Carlos. Não pode, gente. Não pode. Pra mim está errado. Se a gente for analisar como tirando a parte do torcedor, a postura do Rueda foi péssima. Ele não deveria estar lá. Ele não tem que se preocupar com essa gentalha. Ele não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Então, fica aí a dica pro Maradê, que é o gerente de comunicação, que é o staff, esse pessoal. Cara, tira o Rueda dos grupos. Muda o número dele. Está entendendo? Não pode. Na minha visão, eu acho que ele não pode cometer esse tipo de erro. E tudo, sabe aquele quando o policial americano prende? Tudo que você disser vai ser usado contra você. É isso que vai acontecer com o Rueda. Ele está colocando uma responsabilidade muito maior do que ele já tem. Então, por exemplo, Ah, vamos ter camiseta para esse popular. Todo mundo promete isso aí. Pô, legal se ele conseguir. Mas, cara, é difícil muita coisa dentro do Santos. É difícil muita coisa dentro do mercado. Então, eu espero que ele consiga cumprir tudo o que ele vem falando. E, acima de tudo, ele tem que entender que tudo o que ele disser vai ser usado contra ele. Tá certo? É esse o recado, esse o vídeo. Estava devendo para vocês alguns vídeos, algumas análises, mas está tudo muito corrido. Então, eu estou relaxando por esses dias aqui. Não estou em São Paulo e resolvi gravar esse vídeo para vocês. Beleza? Tamo junto. Sempre o Santos. Continue aí acompanhando o Portal Meu Peixão. E é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma